Números 30 e 2 E os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. E viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés, Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo, Atarote, e Dibom, e Jazé, e Ninra, e Esbom, e Eleali, e Seban, e Nebo, e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, desse essa terra aos teus servos em possessão, e não nos façais passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, Irão vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Jael, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades, Barnea, a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Jael, para que não entrasse na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo, Que os homens que subiram do Egito de vinte anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jephoné, o Queneseu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-lhes andar errantes pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram, Edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidade para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse, Se isto fizerdes assim, se vos armar, diz a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja sob julgada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificais cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazeis o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade, e os filhos de Rubem, e a Moisés, dizendo, Como ordena, meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado, e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles, Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais, das tribos dos filhos de Jael. E disse-lhes Moisés, Se os filhos de Gade, os filhos de Rubem, passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armado convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo, O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor, a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Rubem, e a meia tribo de Manassés, filhos de José, o reino de Sion, rei dos Amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades ao redor, ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram de Bom, a Tarote e Aroer, e a Tarote, Sofã, e Jazé, e Jogbeá, e Bet-Niham, e Bet-Aran, cidades fortes e burrais de ovelhas. E os filhos de Rubem edificaram a Esbon, Eliali, e Kiriataim, e Nebo, e Baalmeon, mudando-lhes o nome Esibima, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as, avó de Jair. E foi Nobar, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-a Nobar, segundo o seu próprio nome. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.